Para começar vocês vão precisar passar o molde do nenenzinho neném para as cores correspondentes e os moldes eu vou deixar lá no blog para vocês Música Música No leãozinho eu coloquei os olhinhos e também fiz os detalhes em caneta Peguei alguns artigos de bebê de plástico e colei em palitos de churrasco E também fiz isso com a cabecinha do leão Música 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 E aí pessoal gostaram do tema da festa de hoje? Se você quiser trabalhar com festas infantis aqui abaixo no box de informações vou deixar alguns cursos para vocês fazerem e começar no ramo de festa Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e não esqueça de comentar, curtir e compartilhar o vídeo Um grande beijo e até o próximo Música 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 Música